A paz do Senhor, criançada! Estavam com saudade da gente? A gente também estava com saudade de vocês. Vamos começar mais um culto? Vamos fazer uma oração, criançada? A paz do céu, nós te agradecemos por tudo. Porque nós sabemos que tudo é permissão do Senhor. A paz do céu, o Senhor é amoroso, bondoso, grandioso. Nós te exaltamos, Senhor. E te agradecemos por tudo. Cuida da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde. De todos os nossos amiguinhos, em todos os lugares do mundo, Papai do Céu. Ouve a nossa oração e nós já te agradecemos. Amém! Vamos louvar o Senhor? Afasta o sofá, chama o papai e a mamãe e vamos cantar. Solta o poeira! Um, dois, três palavrinhas! Vamos lá, arrasta o sofá e vamos cantar! Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus Ele estava bem deitado lá no seu quartinho E ouviu a voz de Deus Você pode ser assim como Samuel E ouvir a voz de Deus Samuel, Samuel era um menininho Que ouviu a voz de Deus Quando ele era tão pequenininho Ouviu a voz de Deus Ele estava bem deitado lá no seu quartinho E ouviu a voz de Deus Você pode ser assim como Samuel E ouvir a voz de Deus Imagina que legal como deve ter sido Ouvir a voz do nosso Senhor Que chamou o Samuel pelo seu nome Com sua voz de amor E não importa o tamanho que você tem Se é pequeno ou grandão Você pode ouvir a voz de Deus Lá no fundo do seu coração Samuel, Samuel era um menininho Que ouviu a voz de Deus Quando ele era tão pequenininho Ouviu a voz de Deus E ele estava bem deitado lá no seu quartinho E ouviu a voz de Deus Você pode ser assim como Samuel E ouvir a voz de Deus Olha só, amiguinhos Deus pode falar com todo mundo Fala com os grandes Com os pequenos Fala comigo E pode falar com você também Samuel, Samuel era um menininho Que ouviu a voz de Deus Quando ele era tão pequenininho Ouviu a voz de Deus Ele estava bem deitado lá no seu quartinho E ouviu a voz de Deus Você pode ser assim como Samuel E ouvir a voz de Deus Imagina que legal como deve ter sido Ouvir a voz do nosso Senhor Que chamou o Samuel pelo seu nome Com sua voz de amor Não importa o tamanho que você tem Se é pequeno ou grandão Você pode ouvir a voz de Deus Lá no fundo do seu coração Samuel, Samuel era um menininho Que ouviu a voz de Deus Quando ele era tão pequenininho Ouviu a voz de Deus Ele estava bem deitado lá no seu quartinho E ouviu a voz de Deus Você pode ser assim como Samuel E ouviu a voz de Deus E ouviu a voz de Deus Samuel era um menino temente a Deus Ele ouviu a voz do Senhor Era um filho da promessa Um milagre Vamos continuar adorando? Vocês estão gostando? Vamos pular e arrasta tudo Vamos lá? Entendeu agora? Samuel 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 Era uma vez um menino Que ainda pequenininho Foi escolhido pra morar Na casa de Deus Mas eu não sabia que o profeta seria Que todo o Israel lá eu estou Bejaneira Quando eu dormi Uma voz então ouviu Samuel 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 Deus te chama lá do céu Samuel 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 Ser profeta de Israel Samuel Samuel Deus te chama lá do céu Samuel 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 Ser profeta de Israel Samuel Era uma vez um menino Que ainda pequenino Foi escolhido pra morar Na casa de Deus Mas ele não sabia que o profeta seria Que todo Israel a reconheceria E quando foi dormir Uma voz então ouviu Samuel, Samuel Deus te chama lá do céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel, Samuel Deus te chama lá do céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel, Samuel Samuel Samuel, Samuel Deus te chama lá do céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel, Samuel Deus te chama lá do céu Samuel, Samuel Ser profeta de Israel Samuel, Samuel Oh glória Vamos agora ouvir o Nick Jr. Ele está com a oportunidade Agora senhor, irmão, irmã e criança Eu vou adorar a Deus com o homem Eu vou acordar, eu vou convidar A minha irmã e a minha mãe Para cantar comigo Vamos adorar o senhor Aproveita esse momento E agradeça o senhor pela tua casa Pela tua família Vamos lá, me quer adorar Fecha o seu olho E adora o seu conosco Obrigado, Jesus Bem-vindo aqui A casa é sua Prodenta Esfazio de mim Esfazio de mim Sopra teu vento Aqui Toma teu vento Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para o Senhor Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para o Senhor Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para o Senhor Jesus Essa casa é sua casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para o Senhor Jesus Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome ingressa Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Cida Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Tse mulher Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para o Senhor Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para o Senhor Jesus Apareça que o Teu nome cresça Vem se este lugar Vem se este lugar Apareça que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça que o Teu nome cresça Vem se este lugar Vem se este lugar Apareça que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Diga Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para o Senhor Jesus Oh, aleluia Jesus, glória a Deus Nós Te adoramos Senhor, nós Te adoramos Senhor, nós Te bendizemos Aleluia, glória a Deus Agora chegou a melhor hora Que é a hora da Palavra de Deus Hoje a história de hoje A Palavra do Senhor está no livro de Samuel 1 Samuel 1, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, versículo 27 Vou esperar aí um tempinho para vocês acharem Quem achou diga bem 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 1, versículo 27 Que diz assim Por este menino orava eu E o Senhor atendeu a minha petição Que eu lhe tinha feito Quem sabe quem é que está fazendo essa oração? Vocês sabem? Quem era? Quem disse Ana acertou? Ana orava para Deus responder a sua oração E que oração era essa? Crianças, Ana era estéril Ela não podia ter filhos E por isso ela chorava Ela aclamava Ela era angustiada Porque ela não podia ter filhos Mas crianças, não existe nada impossível para o nosso Deus E nós temos um lugar que nós podemos falar com Deus O Nick Jr. disse hoje Mãe, como é que eu falo com Deus? Como é que eu escuto a voz de Deus? Eu disse, orando Ele disse, eu já sei Eu vou ligar para ele E como é, Nick Jr. que você vai ligar? Ele disse, orando Exatamente isso Ana foi falar com Deus E disse, Senhor Eu estou tão triste Estou tão amargurada Eu preciso de uma Ana orava Então, criança, se você está triste Assustado Assustado Está doendo Alguma coisa que está te deixando preocupado Faça com Ana Ela foi para os pés do Senhor Foi para o templo Mas vocês sabiam, crianças? Aqui, ó O profeta, o sacerdote Eli Estava no templo sentado E quando ele observou Ana estava chorando Ela não conseguia nem falar E chamou a atenção do sacerdote Eli E ele disse Será que Ana está embriagada? Ana respondeu para ele Não, Senhor Eu estou amargurada de espírito Porque era o som dela Ela estava passando por algo muito triste Quem sabe você não está passando dessa pandemia Algo que está lhe deixando desesperado Algo que você está ficando sem esperança Mas, crianças Jesus é a nossa esperança Não tem oração que não tenha resposta A nossa resposta vem da nossa oração O nosso socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele tem um tempo determinado para tudo Então não deixe de clamar Não deixe de orar Que Deus está ouvindo a tua oração Sabe o que foi que aconteceu, crianças, depois? Que ela orou Eli abençoou ela Ela disse, vai, Ana, que o Senhor conceda a tua petição E Ana foi ao encontro do seu esposo E sabe o que foi que aconteceu? Olha a Ana grávida Está vendo aqui a barriguinha de Ana? Ana estava grávida Grávida do seu milagre Creiam, crianças Que Deus vai cumprir as promessas Você está orando? Você está pedindo? Você está crendo? Porque Ana orou crendo E que crê? Tudo isso vai passar Tudo o que está acontecendo É na vontade e permissão de Deus Ele está permitindo tudo Mas o teu milagre A tua promessa vai se cumprir Estava lá Ana grávida E sabe o que foi que aconteceu? Depois de nove meses Ela estava com o seu bebê No colo Agradecendo ao Senhor Pelo filho que Deus concedeu a ela Olha que coisa linda Quem sabe, Ana Mostrou a todos Olha o meu filho O meu milagre que eu tanto pedi a Jesus Foi difícil Eu sofri Eu chorei Mas ele ouviu a minha petição Crianças e Ana Ela fez um voto Ela disse que se Deus desse um menino Ela colocaria o nome dele Samuel E levaria ele para o templo Para um sacerdote Ele Criar ele na presença do Senhor E ela levou Samuel E ela levou Samuel para o templo E ele estava lá Crescendo Na graça E no conhecimento E ela dizia com todo orgulho Por este menino Orava eu Mas sabe que eu quero chamar a atenção de vocês? Nem todos alcançam A presença do Senhor Nem todos são abençoados Sabe qual é esse exemplo? Pedro Ofni E Fineias Eles não queriam buscar a presença do Senhor Eles não queriam obedecer ao Senhor Samuel era obediente Samuel era filho da promessa E ele estava na casa do Senhor Buscando a Deus Buscando a presença de Deus Ele obedecia ao sacerdote Que é o pastor Ele obedecia ao papai E a mamãe Ele obedecia a palavra de Deus Principalmente Você está obedecendo? Você está buscando ao Senhor? Então Deus vai fazer na tua vida Coisas grandes Sabe o que foi que Deus fez Na vida de Samuel? Ele foi abençoado materialmente E espiritualmente Ele se tornou profeta Sacerdote E juiz Ou glória Porque Deus é assim Quando Ele abençoa Está abençoada Ele só faz por completo Só Ofni Ofni Fineias Que não queriam saber de Deus Que não queriam saber de obedecer Pecavam Estavam na igreja Crianças Eles eram crente Eles eram filhos de crente Estavam na igreja Mas não obedeciam Ah, crianças Não foi bom Final vez Eles foram para a guerra Em pecado Deus não estava com eles E eles morreram na guerra Ah, que tristeza E quando o pai deles Soube Que eles tinham morrido na guerra Ele caiu da cadeira E quebrou o pescoço Morreu Ai, meu Deus Que história triste, né? Mas para quem obedece Quem tem Jesus Quem tem, minha Deus A história não é ruim, não A história é de glória A história é de bênção Deus estava com Samuel Nem sempre morrer É uma tragédia Quando nós morremos Com Cristo Porque nós morremos Para o mundo Mas vivemos para Ele Agora morrer em desobediência E sem Jesus É a coisa mais triste do mundo Então cuide Da sua alma Da sua salvação Porque Jesus vai voltar E o que será de você? Você quer ser como Samuel? Ou quer ser como Afinim e Finéas? Ai, daquele que partir sem Jesus Nós temos que estar aqui nessa terra com Jesus E partir com Ele Porque Ele tem uma morada No céu para todos nós Então escolha Ser obediente Amém? E faça como Ana Tudo o que você pedir a Deus Entregue nas mãos dEle Chore Clame Que Deus ouvirá A tua petição Amém? Vamos fazer uma oração? Se você está assistindo esse vídeo E deseja ser obediente Deseja ser como Samuel E quer aceitar A esse Jesus como seu Salvador Repita comigo assim Papai do céu Eu te aceito Como único e suficiente Salvador Perdoa os meus pecados E escreve o meu nome No livro da vida Amém? Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Não esqueça de se inscrever no nosso canal Dá um like Compartilhe em todos os seus contatos Abençoe uma vida Que pode ser que precise Ouvir esta palavra Amém? Até o próximo vídeo Tchau Tchau Beijo